é um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo nessa quarentena do coronavírus vamos continuar fazendo desenho em casa eu dou uma aula fantástica para você se você não viu o primeiro vídeo importante que você salta agora esse vídeo e vá para o primeiro para você entender isso daqui tá lá onde eu falo dos lápis que a gente vai trabalhar aí nesse rosto tá bom a gente veio até aqui a gente vai dar continuidade tá bom da nossa vídeo aula usar um papelzinho assim para colocar em cima que agora a gente vai fazer alguns detalhes mais minucioso vai tentar limpar o desenho é ficar bem mais limpo a pele aí para depois vamos partir para outro para outras etapas do desenho até os lápis deixa um print a tela aí para você depois escolher as cores tá bom na sua caixa de lápis aí pastel seco vou deixar aqui vou limpar aqui a borracha curte o vídeo deixa seu like aí para ajudar o canal fortalecer se inscreva se não for inscrito lembrando que essa informação gratuita tá no brasil aí você não encontra em lugar nenhum nenhum canal você encontra aí essas dicas sobre como desenhar lápis pastel seco de uma forma simples fácil rápido formação gratuito para você aqui beleza então merece pelo menos um like se eu não gostei deu a gente eu peguei o lápis aqui mais claro aqueles que eu usei a forreito da pele esse lápis que a gente vai dar mais um esclarear que não precisa clarear aí que a gente vai trabalhar agora se possível a gente aponta ele tem um contadinho aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou pegar todos os lápis aqui de novo para você ver. Vamos lá. 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 Beleza, olha só que bacana. Quando você passa esse lápis aqui por cima dele de novo, o mesmo lápis que você usou aqui na primeira camada, quando você passa ele por cima da parte escura, ele dá mais um realismo, mais uma claridade aqui, um realismo. Então assim pode ser, pode ir trabalhando aí com o lápis de forma bem tranquila. Agora eu vou pegar aqui, vou aplicar esse produto aqui, que é o Laque, é um produto para cabelo, é um fixador de cabelo. Vou aplicar ele aqui nessa camada, porque eu quero trabalhar com mais brilho aqui, quero jogar mais um na claridade, em alguns pontos na pele, então eu preciso fixar essa primeira camada. Beleza, esse é um segredinho aí, poucos revela, tá? Vou estar mostrando para você nesse vídeo. Como é que faz? Você agita bem ele aqui, agita bem e coloca uma distância de 30 centímetros, ele é muito cheiroso, ele não prejudica, ele não prejudica o ambiente em que você está, tá bom? Ok, agora a gente vai pegar aqui o lápis, né? Como eu falei, esse daqui, vou pegar esse e vou pegar o branco, tá? Porque eu quero chegar a um, quer dar um brilho aqui nesse rosto. Ah, se o branco ficou muito branco, então você usa esse daqui mesmo. Ah, se o branco ficou muito branco aí, então usa esse outro, usa esse outro lápis, tranquilo. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto